Então rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do LZ, certo? Então mano, hoje o vídeo é as entreguinhas com a LZ Tô aqui na oficina ainda mano, sexta-feira, acabou de tocar um pedido aqui ó, do lado da oficina Pode ver, tá fechada ainda a oficina Certo rapaziada, a mochilinha tá aí Mandar uma luz especial aí pro Fidalgo, certo? Meu patrão aqui, disponibilizou eu guardar a motinha aqui na oficina Ela fica aqui nesse canto, certo? Tô com a chave aqui do portão da oficina Então é isso Tá aí ó, a motinha, pra quem não viu ainda tem um vídeo específico dela, da minha trotinete 2.000 watts Tá aí no canal, só você ver lá na aba vídeos, certo rapaziada? Mapa do Uber Vou no mapa do Uber Mas Tem como eu ir no No mapa do No Google Maps, tá ligado? Porque no Google Maps eu boto pra ir a pé Então com a trotinete eu chego mais rápido Eu posso ir pela contramão e subir calçada Não posso não, na verdade não aconselho ninguém fazer isso Só que como é uma trotinete Eu entro algumas vezes nas calçadas, entendeu? Eu subo as calçadas e não preciso ficar acompanhando o trânsito Então vamos lá, ó Virar à direita, não tem certo a trotinete Lá na frente à esquerda Mais um vídeo aí rapaziada Pra vocês aí, certo? Querem mais informação da Uber aí? Vou falar nesse vídeo aqui Vou fazer um take bem rápido Lá no Saldanha Onde é que é que vocês vão conseguir a conta No final do vídeo Porque a minha conta é alugada, mano Entendeu? Virar à esquerda aqui, ó Aí o Google deu a moral Vamos aqui, ó É o forno Tá aí rapaziada Restaurante é esse Aí, ó Aí você vai clicar aqui no aplicativo Esse é o Uber no caso Não vai fazer nada Só vai pegar e amostrar o E vai dar o código Certo? Olá, boa noite É o FA93 FA93 Isso aí Obrigado Obrigado Tchau Então rapaziada Só clicar aqui, ó No pontinho Aí tu bota É como foi retirada, ok Se quiser também Não precisa sempre colocar isso Iniciar a entrega Diferente da Glovo, rapaziada A Uber Só tem como tu ver Onde vai entregar Depois que você recolhe o pedido, galera Entendeu? Tem uma sede que a galera faz aí Quem usa iPhone Porque pra trabalhar eu uso Android A iPhone eu uso Porque descarrega muita bateria, certo? A iPhone eu só uso pra ouvir música Deixa eu ir aqui pra luz Pra vocês verem Eu guardando Certinho E é isso A iPhone eu só uso pra ouvir música E Manter meus contatos ativos No WhatsApp, Instagram Que não tem como Porque Uber Com essa questão de localização Internet Puxa muito Então eu uso esse Android aqui Tá lá 3KM6 a entrega Vamos lá Vamos nessa Começou a esfriar Lancei a luva Que eu não Eu sou doido Daqui a pouco o celular vai apagar Porque eu já sei mais ou menos o caminho Então vamos Vamos piar Sempre vou nessa velocidade Não tenho muita pressa Porque eu gosto de economizar bateria Pra fazer a noite Final de semana Igual hoje Sexta-feira Pelo menos uns 30 euros 30, 40, 35 Dá pra fazer de boa Entendeu? Com horário no booster aí Então as entregas Ficam tipo Meio que é uma promoção De 7 às 11 Vamos Só vamos Eu vou manter a esquerda aqui Olha o cara Meu Deus do céu Você é no meio da rua Entre os carros Ó Tá aberto pra pedestre Pode ir lá aqui Devagarzinho também Abriu pra pedestre de novo E a gente é pedestre Trontinente A gente é pedestre Vamos que vamos Rapaziada Mais uma vez No cantinho Sem atrapalhar ninguém Mesmo caminho Que eu faria de bike Eu faço com a minha trotinetezinha E bora Bora, bora Cinderela Aquela fé mano Daqui a pouco eu volto Quando eu tiver lá no cliente Vai rapaziada 4,80 na entrega Na primeira E vamos que vamos Tá perto de Alameda Perto de Saldanha É só descer aqui Tá no Golaias É só descer ali Alameda E atravessar direto E pro Saldanha Ó 4,80 tropa Chegando ali Eu só vou mostrar pra vocês Que vocês já viram Eu fazendo vídeo ali No Sobey Ali ó O Sobey ali ó Aqui eu vim Dessa vez pela rua De trás do Sobey Que é a Duke de Ávila E é isso Logo aqui à direita É o McDonald's E aqui é o Sobey Mano Lisboa Centro de Lisboa As entregas estão resumidas Nessa área aqui galera Maior área E pra esquerda ali É a Marquês E aí Tá bom? Aí ó O carinha da elétrica Ali da Uber Já vou ali gravar A motinha dele ali Vamos conversar com ele Que ele tava na Globo E saiu pra Uber Vamos perguntar ele Vou nem falar que eu tô filmando E aí meu mano Fala comigo E aí mano Tá fraco Que isso cara Comecei agora Comecei agora Há 7 horas Cheguei aqui Acabei de ligar ali Peguei uma entrega aqui ó 480 Aí vim pra cá Fiquei online aqui agora Tô gravando vídeo Tô gravando Calma aí Tá gravando Tá gravando Falando aí Fica subindo os morrinhos Com ela normal Na boa E a bateria? Mano Bateria Toda carregada Se que anda Se que é tudo bom Anda mesmo Mesmo pegando morro Eu não morro aqui No nível de ontem 3 limbo Certo Quanto mais devagar você vai Quanto mais bateria tem Sobe morro de boa Vim Pintinho Boa Rapaziada Só foi eu parar aqui O cara falou que não cai pedido Parei aqui ó Só que eu não tava gravando Que a gente tava conversando Caiu 2 2 pedidos Na mesmo lugar Aqui ó Casa indiana 2 pedidos Vocês vão entender como é que é Que é pedido do duplo Sem contar que Tá pagando bônus né Agora Passou das 7 mano Das 7 às 11 Paga bônus Vamos ver quanto eu vou ganhar Nesses dois pedidos galera Pedido duplo aqui ó Direto a taxa do cego O cara tá aqui meia hora Falou que não tocou pra ele Sério mano Quando for assim A gente fica offline E fica online de novo Faz isso Desliga e liga de novo Vou ali fazer um pedido ali Depois a gente conversa mais Tá vendo Nem saí ainda Pra pegar o pedido Acabou de cair um com o MEC Não caiu? Caiu um O cara tá parado aí Falou que tá meia hora 20 minutos É difícil Não deu muita sorte Mas agora caiu pra ele Mano Vai cair Toda hora Mano Hoje a minha é até 30, 40 Rapidinho Com essa bike 30, 40 É porra É o que eu tô falando Eu subo a calçada O meu medo de comprar uma dessa Então rapaziada Vou falar aqui rapidinho Como eu tô no meio das entregas Vou falar aqui da motinha dele Olha aqui Essa motinha aqui É tipo uma escultezinha Acho muito linda Muito top É uma bike elétrica também Entendeu? Liga aí o painel aí pra eles verem Vamos mostrar lá na loja Tem vídeo lá do Tudo digital Olha os painelzinhos Digital Que top Tá vendo? A bateriazinha Ele falou que faz em 50 Não faz? 50 na boa 50 km mano Com a bateria toda carregada Tem um mês Aí ó Um mês galera 1000 km rodado Então você que tá com habilitação Tipo já vencida Ou chegar aqui Ou até mesmo não tem habilitação Se quiser pegar um elétricozinho desse Dá pra fazer um trocadinho Não dá mano? Ixi De força Paga lá rapidinho Ó o banco Cabe o capacete desses Menores que é nosso Cabe o capacete Tranca bonitinho É mano Por que galera? Que eu não comprei uma dessa Minha intenção era comprar uma dessa Porque é o que ele falou Não vou nem falar pra vocês entenderem Ele vai falar aqui Por que? O que tu acha da minha? Ah mano Eu tô usando Corre é mais rápido né Você entra aqui Já sai do outro lado Sobe a calçada Calçada desce Entendeu mano? Porque tipo Eu falo isso no vídeo Eu falo até nesse vídeo mesmo Tipo um patinete mano Eu sou pedestre com ela Exato A sua já Polícia já te olha diferente Ela já parou duas vezes Sério mano? Eu aqui na Avenida Outro dia Meia noite Cheio de ninguém Passei empurrando Tinha na metade do caminho Montei em cima dela Não vi Polícia no meio da rua Só que ele era já Um policial mais velho Então ele não saca que isso É elétrica Mas ele veio cheio de autoridade Já começou a gritar Sério mano? E assim Ele falou pra mim Aqui nem o lugar de você andar Você tem que andar é na rua Eu falei ok Mas isso aqui é uma bicicleta elétrica Isso aqui não Não anda muito rápido Não tem Não tem Não tem Não tem card de condução Aí ele virou Tem documento disso? Tipo Pô o cara bem grunção Eu falei tenho Aí ele olhou assim Pode ir embora Eu pedi desculpa Porque eu cheguei na metade do caminho E eu montei em cima dela Deve ter que ir até o fim Até o fim Então rapaziada Mas já falou que pararam Com a elétrica Pararam duas vezes ele mano Tá aí o dos motivos Que eu tô de bike elétrica ainda Eu já poderia ter comprado a moto Tá rodando aí igual os loucos Tem da pista aí ó De moto Aí já tomou 10, 5 multas 20 multas aí Tá trabalhando Não tá nem aí mano Com documentação Mas não pode ir no Brasil Não pode viajar Não pode fazer nada Tem que ficar só em Lisboa Só preso em Portugal mano Entendeu? Tipo É o tipo de coisa Que eu não quero pra mim rapaziada Então você que tá assistindo o vídeo Aí já pensa bem Antes de eu tomar uma decisão É só 6 meses rapaziada Pilotando moto Quem quiser vir trabalhar de moto Pode trabalhar Alugar moto É só 3 meses mano Então depois disso rapaziada É multa na certa 300 euros Depois eu vou trazer um vídeo aí Dos problemas que dá Quando eu falar Valeu mano Quando eu falar sobre moto Certo? E é isso aí mano O próprio cara reconheceu aqui Que a minha dá como subir calçada Na boa Se eu comprar uma bateria dupla Eu faço esses 50 km Que ele faz ou 60 Porque a minha faz os 30 30, 35 até 40 km Se eu for devagarzinho também A dele faz mais Porém É igual uma moto né mano Então chama mais atenção A minha é um patinete Eu posso andar em pé Como eu já falei Enfim mano Não tenho o que reclamar da minha não Então rapaziada Aqui no pedido duplo ó O Brandon me enviou aqui ó A mensagem Desculpa Mandou mensagem em inglês mano Eu estou no Alameda hotel O GPS no meu localização Está ruim Mandou tipo um bagulho assim Eu acho que é ele que está aqui É ele Ok Ok O Brandon Sim Sim Ok 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 Rapaziada Foi entregue pro Brandon aqui Como eu te falei Ele é gringo Me enviou o e-mail Me enviou coisa aqui Aí eu boto ó Brandon Brandon foi entregue Entregue Aí vai me dar o endereço do outro Que é Lá perto do campo Lá perto do campo pequeno Parei o vídeo Já fiz aqui ó Naquela segunda entrega Deu 10 contos Deixa eu ver se tem como ver Já estou aqui numa outra entrega mano Eu vou voltar só quando eu finalizar Tá ligado Pra ver quanto eu fiz hoje Porque tipo Andando mesmo com a GoPro Aqui no peito Eu estava me agoniando Você já viu como é que é Mais ou menos a entrega Porque eu botei a parte Do Entregando de gira Certo E é isso mano No final do dia Vamos ver quanto que vai dar Hoje essa sexta-feira Então rapaziada Finalizando aqui ó Certo Mochila está aí Já guardei a motinha A minha só chove Na verdade choveu Deixa eu uma olhada aí ó Deixei a trotinete lá no trampo Tá ligado E fiz as últimas entregas Com bike gira Aí mano 34 conto Certo Pra provar que foi Ó Só 8 viagens Pra provar que foi Esse dia mesmo Tá aqui ó A primeira entrega Que vocês viram Deu 4 e alguma coisa Vamos ver lá ó Ver viagens Olha lá ó Primeira entrega naquela hora Calma aí 4 e 80 ó 6 e 42 7 horas E mesmo assim Esses 4 e 80 Não foi com bônus Depois as outras Quando começou o bônus 7 horas ó Foi direto ó 5 e 55 4 e 16 5 e 92 3 e 34 4 e 97 5 e 40 Rapaziada Foi isso aí mano Pra mim tá de bom tamanho ó Aqui tem quanto eu fiz na semana 80 conto Ontem Quinta-feira eu não trabalhei E nos outros dias eu fiz minha meta 15 Ó 13 No outro 16 ó 17 Certo E hoje fechamos com 34 No tatual Meu extrazinho Essa aí ó 80 Ainda tem sábado e domingo Vou tentar bater uns 150 ainda Esse final de semana Pra ficar suave Que no último final de semana Choveu Eu só fiz sem conta E é isso rapaziada Como é só um extra Não preciso ficar Tipo como já expliquei Não preciso ficar me matando Dá 10 horas Dia de semana Dá 9 horas Eu vou embora Tá ligado Dá 9 horas Dia de semana Eu vou embora Porque geralmente Já não tem bônus mesmo Então se eu começar Às 7 Das 9, 10 A bateria da trotinete Já tá meio que descarregando É 4, 5 horas No máximo 3 horas E eu também tenho que ir pra casa Até porque Não vou ficar me matando De trabalhar Nem preciso Isso aí é só pra meter Um confortozinho Já expliquei também Nas minhas histórias E nos meus vídeos Porque Com esse dinheiro Eu posso fazer livre Comprar o que eu quiser Tá ligado Fora do meu dinheiro fixo Que é o dinheiro de responsabilidade Que eu pago o meu aluguel Que eu pago minhas contas E é isso rapaziada Meu busão tá chegando aqui Muita fé Se você gostou do vídeo aí Mano Já deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto aí Busão aí Aquela fé Que meus manos sejam Tudo o que desejam E que a parada Só ande pra frente E nessa vida louca Melhor não marcar touca Independentemente Somos nós Me sempre querem o bem Quando te beijam E eu já descubro na feição Beleza é ilusão Certo não é perfeição Mas sem certeza Não adianta falar mais do que entende Pela fala na arapuca e perde os dentes Na prancha anda pra frente Que não é gente da gente Respionar meu mundo Ver minha vida numa lente